ordinária da 19ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, convido todos a ficarem de pé para fazermos uma oração para que o nosso dia seja abençoado. Pai nosso que sai no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater a política de gestão habitacional da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, Minas Caixa, na região de Teoflotone, suas repercussões e impactos para a comunidade local e a receber, discutir e votar proposições. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Já se encontra aqui à mesa o doutor advogado Filipe Figueiredo Martins Costa, funcionário dessa Assembleia Legislativa, que dará suporte técnico e informações a respeito do caso em tela a ser apreciado aqui hoje. Convido a ocupar lugar à mesa o senhor Frederico Amaral e Silva, subsecretário da Secretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico. Aqui representa o secretário Fernando Passalho. Convido o senhor Weverton Vilas Boas de Castro, diretor-presidente da MGI Minas Gerais Participações S.A. Convido a senhora Luísa Cristina Milagres Pereira, consultora jurídica da temática da regularização fundiária da Fundação Israel Pinheiro. Não, as minhas já estão acertadas. Ah, só um. Então, vou... Quem que é? Qual é o nome dela? Glécia. E representando... A comunidade afetada por uma desapropriação ou por uma retomada diária que pertencia à extinta Minas Caixa, eu convido a fazer parte aqui conosco à mesa a senhora Alessandra Ribeiro Sofietti, representando toda a comunidade. Desculpe, desculpe. Glécia dos Santos Schiffner, representando toda a comunidade que se faz aqui presente. Estão conosco aqui também o senhor Carlos Roberto de Andrade, gerente de administração de ativos... gerente de administração de ativos imobiliários da Minas Gerais Participação SA-MGI, senhor Antônio Valadares Bahia Neto, assessor jurídico da MGI, senhora Maria Aparecida Carneiro, superintendente de relacionamento com o cliente da Minas Gerais Participação SA-MGI e o senhor Marcos Negreiro de Souza, morador também da comunidade local, senhor Manuel Negreiro, além de, acredito, mais de 30 pessoas aqui que hoje se encontram seriamente afetadas pelo desenrolar de um processo de aquisição de imóvel para construção, e hoje todos construíram ou adquiriram o seu imóvel naquela região lá em Teoflotone, de forma legal, ordeira, ninguém tomou nada de ninguém, foi adquirido legalmente, custeado com o dinheiro que cada um aí ganhou ao longo da vida trabalhando. Então, essa é a razão que nos move aqui hoje para fazer essa audiência pública. Nós vamos, então, estabelecer a seguinte dinâmica. Eu vou pedir inicialmente aqui os representantes, principalmente da MGI Participações, que, por gentileza, vai fazer o uso da palavra primeiro momento, posteriormente nós passaremos a palavra ao senhor Frederico, posteriormente passaremos a palavra à senhora Luíza e, posteriormente, ao nosso advogado, o doutor Filipe, que vai fazer uma exposição detalhada, porque, quando eu fui procurado por essas pessoas que injustamente estão perdendo seus lares, recomendei ao doutor Filipe que fizesse um estudo aprofundado de todo o histórico processual que envolve essa questão, para que ele possa esclarecer a todos e também que verificasse eventuais aspectos e pontos de nulidade e da forma como essas pessoas não foram representadas adequadamente enquanto tramitava esse processo que já passa de mais de 20 anos. Dessa forma, antes de passar a palavra ao senhor Weberton Villas Boas de Castro, diretor-presidente da Minas Gerais Participação, eu quero cumprimentar todos que estão aqui e quero dizer a vocês que essa aqui é a casa onde aqueles que se sentem injustiçados, aqueles que têm os seus direitos violados ou tentam violar os direitos, essa casa é a que acolhe. Eu faço isso não porque é minha obrigação, não, eu faço com satisfação para defender vocês e farei enquanto eu estiver aqui na Assembleia Legislativa. Então, sejam muito bem-vindos e nós esperamos encontrar uma solução e a solução que nós queremos é só uma, que vocês continuem tendo as suas casas para morar e não sejam enxotados de lá como estão querendo fazer. Então, sejam muito bem-vindos, essa casa os acolhe. Dando sequência aos nossos trabalhos, eu passo a palavra para o senhor Weberton Villas Boas de Castro, diretor-presidente da Minas Gerais Participações, que, em resumo, a MGI é que herdou, vou dizer, ele vai detalhar melhor, mas o espólio, o que a extinta Minas Caixa tinha, foi a MGI que ficou encarregada em determinado momento de cuidar disso aí. Soberto, a palavra é do senhor. Muito boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, deputado Coronel Sandro, é um prazer para a MGI estar aqui, aceitando o convite de vossa excelência, dizer que a MGI Participações, agora no governo do governador Romeu Zema, prima pela transparência, pela legalidade, e certamente não vai se furtar a qualquer debate que for em estado a participar. Então, por isso, fiz questão de vir aqui. Então, mais uma vez, agradecendo o convite para estarmos presentes e dizer que a MGI Participações, ela entrou nesse processo na década de 80, aproximadamente, e a MGI, só fazendo uma correção, ela não é herdeira do espólio. O herdeiro do espólio, daquilo que veio da extinta Minas Caixa, é o próprio estado de Minas Gerais. A MGI é apenas uma estatal, uma empresa estatal da administração indireta da estrutura do estado, onde o seu controlador é o próprio estado de Minas Gerais e tem outros acionistas, e a MGI, desde então, vem sendo contratada como prestadora de serviço do próprio estado e de outros entes, inclusive, mais recentemente, para proceder com a comercialização dos imóveis que são alocados pelo próprio estado de Minas Gerais. Logicamente, nós estamos há quase três anos, ou há três anos, nessa gestão. Tivemos que fazer um trabalho muito aprofundado de pesquisa desse histórico, para que nós pudéssemos participar aqui com informações concretas que pudessem ajudar e colaborar para um encaminhamento satisfatório com relação ao caso ora em discussão. Lembrando que, hoje, esse imóvel, tem um proprietário que existe em causas judiciais em andamento, com sentença, inclusive, transitada e julgada, mas, independente disso, nós estamos à disposição para esclarecer esse histórico e qual foi o papel da MGI à época. Então, mais uma vez, muito obrigado e me coloco à disposição de todos, bem como a nossa equipe, o nosso assessor jurídico-chefe, o doutor Antônio, o nosso gerente também de bens imóveis, o Carlos Alberto, e nos acompanhando na nossa superentendente de relacionamento, que é a pessoa, inclusive, que é responsável por atender a população lá dentro da MGI e prestar todas as informações quando nós fomos e somos sempre procurados. Então, mais uma vez, obrigado e a MGI está à disposição. Obrigado, Sr. Vébito, pelas considerações iniciais. Passo a palavra ao Sr. Frederico Amaral e Silva, subsecretário da Subsecretaria de Promoção de Investimentos e Cadeias Produtivas do Estado de Minas Gerais. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente aqui da audiência pública, o coronel Sandro, cumprimentar os nossos colegas aqui da MGI de Estado e, principalmente, cumprimentar a comunidade lá de Teoflotone que está aqui hoje para debater esse caso específico a respeito dessas consequências da privatização da Minas Caixa lá atrás. quando a gente recebeu esse convite na Secretaria, deputado, a gente fomos atrás das informações e nós não identificamos nenhuma ligação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com esse caso em específico. Mas eu trouxe aqui algumas informações a respeito das políticas da Secretaria, especialmente da política de regularização fundiária urbana que é tocada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu acho que tem muito a ver com isso que nós estamos discutindo aqui. A Secretaria planejou e tem executado nos últimos três anos e meio 23 milhões de reais justamente para garantir o direito à propriedade daquelas pessoas que estão em comunidades pelo Estado afora, reconhecidas e têm a posse mansa e pacífica do imóvel. No nosso planejamento são 40 mil títulos de propriedade a serem integres em 51 municípios e até o momento nós já entregamos aproximadamente 4 mil títulos. Então, esse assunto para nós do desenvolvimento econômico, é por isso que nós fizemos questão de participar aqui da audiência pública, ainda que nós não tenhamos nenhuma relação direta com o caso específico, para nós é muito importante porque nós justamente temos acompanhado e trabalhado para que as pessoas tenham acesso à sua propriedade. O direito à propriedade é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado, para que as pessoas possam investir nas suas casas, investir na melhoria, usar como garantia, fazer o que elas bem entendam. Então, a minha missão aqui hoje é entender mais a fundo deste caso, deputado, e naquilo que for de competência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que nós pudermos contribuir, nós ficaremos à disposição dos senhores para ajudar em alguma solução que seja discutida e consensada aqui com todos vocês hoje. Então, minhas palavras são breves, mas é justamente nesse sentido para ficar à disposição na construção de um caminho que atenda a todos e seja o melhor para a sociedade de Minas Gerais. Então, muito obrigado e fico à disposição aqui, Coronel. Obrigado pelas considerações iniciais. Passa a palavra à senhora Luísa Cristina Milagres Pereira, consultora jurídica da Fundação Israel Pinheiro. Boa tarde a todos, boa tarde demais colegas da mesa. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite para estar entendendo um pouco melhor da situação aqui hoje tratada e contribuindo com o debate pela Fundação Israel Pinheiro. A Fundação Israel Pinheiro é uma fundação de direito privado, uma organização da sociedade civil que atua há 28 anos promovendo melhorias na qualidade de vida do cidadão. Nós temos mais de 100 projetos executados na área de planejamento urbano, regularização fundiária, planos de desenvolvimento, meio ambiente e essa temática é uma temática muito importante para a Fundação. Eu não conheço a fundo o tema, eu acho que os colegas vão poder explicar melhor para a gente, mas também entendo como o colega que me antecedeu, que as políticas de regularização fundiária que estão sendo tão promovidas tanto pelas prefeituras, pelo Estado de Minas Gerais, talvez seja um caminho a se seguir nessa situação para tentar chegar a um consenso e não prejudicar essas famílias que estão envolvidas nessa situação. Me coloco à inteira disposição dos senhores e passo a palavra para o próximo. Obrigado. Passo a palavra representando a comunidade afetada aqui a senhora Clécia dos Santos Schiffner, por favor. Boa tarde. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos até aqui. Confesso para vocês que não foi fácil, não está sendo fácil, coronel. Posso dizer que é injustiça, o que estamos passando. Ninguém invadiu nada, nós compramos, pagamos, lutamos, passamos necessidade para chegar onde estamos e viemos aqui pedir a todos que nos ajudem. Precisamos da ajuda de vocês. Não tivemos essa oportunidade na nossa cidade. Há pouco, há um mês, tivemos através de um promotor que não é da nossa cidade, mas, particularmente, da nossa cidade, a gente não teve essa oportunidade. Deus nos trouxe de lá para nos dar essa oportunidade até aqui. E eu creio que vamos sair daqui com a vitória. Eu passo a oportunidade. Obrigada. Obrigado, senhora Glécia. Antes de passar a palavra para a exposição detalhada do doutor Felipe Martins, é importante ressaltar aos nossos convidados aqui que realçaram o trabalho de regularização fundiária que está sendo feito no estado de Minas Gerais. Eu sou testemunha, realmente um trabalho louvável que há muito não havia sido feito e que nunca foi feito nessa proporção, mas deve-se ressaltar que essa comunidade que está aqui não tem direito a isso, porque ela está sendo acusada de estar ilegalmente em propriedades que adquiriram honestamente com o fruto do seu trabalho. Então, a regularização fundiária só vai poder ocorrer depois que essa situação injusta for resolvida. Nós sabemos que não vai ser uma solução que passa tão somente pela Assembleia Legislativa, tem que passar pelo Judiciário também, mas esse aqui é um dos atos que nós estamos programando para poder fazer com que o mundo tome conhecimento do que está acontecendo com vocês para que não aconteça com mais ninguém. E se nós que recebemos a confiança do povo mineiro para estar na Assembleia, para estar no Ministério Público, para estar no Poder Judiciário, se a gente permitir que aconteça uma injustiça dessa, eu acho que perdemos toda a nossa condição de ocupar um cargo público, se nós permitimos que isso aconteça. Então, eu asseguro para vocês mais uma vez, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lutando ao lado de vocês para que isso não aconteça. Vocês vão poder sempre contar comigo, para tudo, nós vamos resistir até o último momento e vamos vencer. Dito isso, eu passo a palavra para o doutor Felipe Figueiredo Martins Costa, a quem nós recomendamos que fizesse um estudo do histórico dessa situação e do processo em andamento, para que a gente possa ser esclarecido de muitos pontos que envolvem essa questão aqui. Doutor Felipe, a palavra está com o senhor, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos, quero cumprimentar o deputado estadual Coronel Sandro, agradecê-lo pela oportunidade de estarmos participando dessa audiência pública, cuja temática é de extrema importância para a população de Itoflotone, sobretudo porque sou morador de Itoflotone. Na sua pessoa, deputado, cumprimento os demais componentes da mesa e de uma forma muito especial à nossa amiga conterrônia Glécia, seu Manuel, dona Alessandra, seu João, os demais componentes do plenário. Uma satisfação muito grande tê-los aqui conosco, nós somos testemunhas vivas do esforço e de toda a dedicação que tem dispendiado visando a garantia de um direito que lhes assiste, mas, infelizmente, o poder público há muitos anos vem se transformando na figura de Pôncio Pilatos, lavando as suas mãos para um dos problemas de maior envergadura no nosso país, que é a questão da habitação, da política social de habitação. Nós sabemos que há muitos anos essa política se tornou uma pauta política apenas com viés eleitoreiro, mas nunca houve, pelo menos, há bons anos atrás, e eu falo isso pela nossa região, não houveram reflexos efetivos de uma política habitacional a fim de resguardar as famílias que estão expostas às mais diversas vulnerabilidades sociais, impostas, muitas vezes, pelo próprio poder público. No que diz respeito a esse processo, mais ou menos, em julho, nós fomos procurados pela comunidade, inclusive mora no bairro Serra Verde, lá em Teoflotone, e o deputado estadual Coronel Sandro esteve presente e, diga-se de passagem, o único deputado que se propôs a ouvir a comunidade, onde nos passou uma situação que já vem sendo desencadeada, pasmem, desde 1989. Existe uma ação reivindicatória desde 1989, atropelos e atropelos processuais que, infelizmente, seus efeitos começaram a desaguar em desfavor desses moradores. Primeiro ponto, onde começa toda essa problemática? 1982. Então, em Teoflotone, existe um imóvel que beira a BR-418, um imóvel cuja área denominada era de 9 mil metros quadrados e pertencia, conforme os registros notariais, ao senhor Rosemiro, de prenome Rosemiro, e sua esposa de prenome Ruth Maria. Em decorrência de problemas fiscais diante do Estado, houve o procedimento de dar ação em pagamento, então o senhor Rosemiro passou a propriedade para a Minas Caixa à época como forma de dar ação em pagamento. Existe o registro notarial em nome do senhor Rosemiro e, posteriormente, muitos anos depois, quase 10 anos depois, a Minas Caixa registrou o imóvel como pertencente ao seu patrimônio. Só o que acontece a partir daí? existe a figura de um senhor chamado Luiz Eugênio Luz. Esse senhor foi o responsável pela alienação de lotes para vários moradores, como, por exemplo, o seu João, que já está há mais de 20 anos morando lá, a dona Maria Aparecida, que simpática é a senhora, que está ali há 30 anos morando lá, e somente em 1989, a Minas Caixa ingressou com a ação reivindicatória a fim de incorporar de forma efetiva o patrimônio, esse imóvel ao seu patrimônio, e, consequentemente, agir como legítima possuidora e proprietária para determinados programas que, porventura, pudessem fazer parte da sua cartilha de programas sociais ou de metas institucionais. O Luiz Eugênio era o réu no processo. Qual a alegação do Luiz Eugênio? Que, desde 1963, o seu pai já era possuidor do imóvel. Ou seja, há mais de 25 anos atrás, o seu pai já era possuidor do imóvel, embora o registro notarial apontava o senhor Rosemiro como proprietário. Então, devido e motivado a dar essa posse, ele passou a alienar determinados lotes para alguns moradores, que, inclusive, aqui se fazem presente. Qual foi o primeiro atropelo? O réu apenas Luiz Eugênio. Todo o processo que encerrou em 2007 só tinha o senhor Luiz Eugênio no polo passivo do processo, da demanda. Luiz Eugênio entrou com a ação de uso capião, mas, em decorrência da não movimentação do processo, por mais de um ano, não conseguiu comprovar de uma forma legítima a posse do bem, deixou o processo transcorrer sem o natural comprometimento, e o processo foi extinto, sem resolução do mérito. Em 2001, a Minas Caixa foi dissolvida e seu patrimônio incorporado ao governo do Estado de Minas Gerais. Em 2010, o Estado de Minas Gerais, que passou a figurar como polo ativo da demanda da ação reivindicatória, promoveu leilão da área de 9 mil metros quadrados, e quem arrematou esse imóvel foi um senhor que hoje atua como autor da ação de cumprimento de sentença, denominado Idalmo. E aí a gente vê algumas fragilidades. Primeira fragilidade, ilegitimidade passiva. A partir do momento que essas pessoas estiveram na posse e o Estado sabia, a Minas Caixa sabia, porque foi informado no processo da existência de inúmeros imóveis e pessoas moradoras e residentes naquela localidade. Então, ilegitimidade passiva, porque esses moradores deveriam ter sido citados, deveria haver a retificação do polo passivo, abrindo a eles prazo para poder contestar a demanda. Então, nós tivemos, além da ilegitimidade passiva, uma consequente afronta ao direito constitucional do contraditório e ampla defesa. houve clara e notória o cerceamento de defesa de todas essas pessoas, que, inclusive, não sabiam da existência desse processo. Não sabiam que o Luiz Eugênio estava sendo demandado judicialmente, primeiro pela Minas Caixa, depois pelo Estado de Minas, e, por circunstâncias de fiscalização, algumas ações tomadas, às vezes, por medida liminar e tal, e eles viram policiais indo lá, oficial de justiça, aí começaram a tomar pé da situação. E aí várias tentativas, frustradas, foram tomadas por alguns advogados, ingressando com mandato de segurança coletivo, que, infelizmente, não tem, não guarda nenhuma semelhança com o fato em si, um chamamento ao processo do senhor Rosemiro. Quer dizer, houve atropelo processual pela ilegitimidade, cerceamento de defesa pela ausência de contrário ditório e ampla defesa. E, outra coisa, o poder público municipal e as concessionárias de serviço público do Estado, quais sejam Copasa e Semig, legitimaram a posse dessas pessoas. a partir do momento que a prefeitura concede a eles um memorando a ser apresentado, que é um documento administrativo do poder público municipal, onde se apresenta a Semig com uma autorização para a Semig fazer a ligação da energia elétrica, apresenta para a Copasa para fazer a construção da rede de água e esgoto. A grande maioria aqui tem esgoto tratado, mas todos têm energia elétrica, e rede de água. Ou seja, houve legitimação da posse deles. Nós estamos falando de moradores cujo período supera 20 anos, alguns, inclusive, tem pouco tempo que adquiriram esses imóveis sem saber da existência dessa demanda judicial e desse processo de cumprimento de sentença, mas o prazo anteriormente ocupado acopla-se, aglutina-se ao tempo de moradia deles. Nós sabemos que bem público não pode ser usucapido, no entanto, de 2010 para cá, a posse pelo lapso temporal naturalmente legitima o direito de posse e consequente propriedade deles, mas, infelizmente, eles não tiveram uma guarida profissional a fim de orientá-los no que diz respeito a uma ação de uso capião, porque, conforme a nossa legislação, se pegarmos as espécies de uso capião, se for o especial urbano, cinco anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta, justo título, boa fé e tal, eles nunca foram perturbados pela Minas Caixa, pelo Estado, pelo próprio atual proprietário que arrematou o imóvel, nunca foram perturbados, então, a política habitacional que vinha sendo feita, ela se mostrou frustrante, ineficiente, o Estado lavou as mãos referente a eles, não tiveram direito de defesa, em decorrência, só não foram ainda despejados de suas residências, em decorrência da Lei 14.126 de 2021, uma lei federal, que, em decorrência dos efeitos da pandemia, proibiu a desocupação diária, a desafetação diária, medida liminar em ações cujo respaldo está na lei de locações, então, e o STF, desde o ano passado, vem protelando, e o último prazo dado pelo STF é 31 de outubro, ou seja, eles estão correndo contra o tempo, estão a fim de só contribuir, deputado, para que todos tenham mais clareza do que nós estamos falando. Exemplo, isso aqui eu estou tirando de uma peça juntada ao processo pela Defensoria Pública do Estado, no processo de cumprimento de sentença. O senhor Valdemir Almeida Antunes, filho, possui vínculo com a área há mais de 20 anos, adquiriu mediante contrato particular de compra e venda. Todos têm contrato particular de compra e venda? Todos têm. Tem declaração da CEMIG desde 97, desde 23 de maio de 97. O senhor Carlos Roberto Batista Schiffner possui contrato de compra e venda, ele possui uma família na localidade que possui sete membros, sendo ele e esposa aposentados por invalidezes e tem dois adolescentes na área. A senhora Graziele do Santos Schiffner, residente na localidade, desde 2005, três membros da família são crianças. Ou seja, toda essa comunidade está exposta às mais diversas vulnerabilidades. São pessoas com baixo poder aquisitivo, são pessoas que não tiveram respaldo do poder público, são pessoas cujo município de Teoflotone lavou as mãos e não apresentou nenhuma alternativa a ser realizada. Nós temos hoje, por exemplo, a legislação do REURB em outras áreas em Teoflotone que foram legitimadas pelo município e, inclusive, estão sendo regularizadas baseadas na REURB, foram objeto de invasão, de invasão, diferentemente deles, que compraram esses imóveis e possuem contrato de compra e venda e o município, no que tange a eles, lavou as mãos e não apresentou nenhuma proposta. Qual uma outra deficiência que nos causa uma grande estranheza? o imóvel constante do registro notarial possui 9 mil metros quadrados. Só que a Minas Caixa, o Estado, nem o IDAL, apresentaram de uma forma específica e detalhada qual realmente é a área. Não existe um croquis, não foi feita a perícia, porque a área é muito grande. E aí a gente fica sem saber. A parte deles que é beirando a BST 418, será que esses 9 mil metros chegam até eles? porque o processo não mostrou isso. Não tem prova processual que mostra que o imóvel vem até a beira da BR-418. Apenas aponta que é numa rua cuja entrada faz divisa e delimitação com a BR-418. Mas 9 mil metros quadrados, nós não sabemos que não é tão grande. e eles fazem uso apenas de uma faixa, cujas propriedades, inclusive, não ultrapassam 250 metros quadrados, salvo o melhor juízo. O que é mais um requisito que habilita a uso campeão. E o poder público deveria efetivar uma política habitacional, seja através do Estado, seja através do município, mas deveria garantir a permanência desses cidadãos que pagam seus impostos, que têm suas famílias, grande maioria idosos, pessoas que têm história na localidade, história no município, que estão lá, pessoas há 30 anos e que nunca foram perturbadas, e hoje seu direito está sendo esbulhado por uma pretensão individual, e aí nós não sabemos com aquele princípio da administração pública que o interesse público prevalece sobre o privado. Nós estamos vendo que aqui é o poste mijando o cachorro, a ordem aqui é inversa, o poder público não guarda respaldo, mas a pedido do deputado nós tivemos acesso a um processo de mais de 1.200 páginas, esses são os detalhes processuais mais robustos e de fácil visibilidade, onde a gente vê esses atropelos, cujos atropelos deveriam ter sido arguídos pelo Ministério Público e não foram, deveriam ter sido arguídos pelos juízes do caso, que foram vários, e não foram, a participação deles no processo com a retificação do polo passivo deveria ter feito, sobretudo, por ofício do juiz ou da juíza do caso, mas não foi feito. Então, a gente vê esses atropelos, uma morosidade processual, quer dizer, desde 1989. E aí nós temos que encontrar uma saída para essas pessoas. Nós não podemos deixar idosos e crianças sem propriedade, vai fazer o quê? Vai morar na rua? Vai morar debaixo da ponte? O que o poder público vai fazer? Está dando ao idalmo de uma forma legítima, entre aspas, mas não apresenta uma alternativa. Nós estamos falando em torno de 30 famílias. O que vai fazer com as 30 famílias? Vai colocá-los debaixo da ponte? Vai deixar os adolescentes, os jovens expostos à marginalização? Às drogas, ao álcool, à prostituição? Então, é nesse viés que nós nos colocamos também à disposição, deputado, para poder esclarecer quaisquer outras dúvidas e contribuir para encontrarmos uma solução mais viável para esse caso. Agradeço a oportunidade. Boa tarde. Obrigado, doutor Felipe. Eu gostaria de só mais alguns esclarecimentos. Atualmente, nós sabemos que já tem uma decisão transitada em julgada para que seja feita como é o termo jurídico? Posse? Reintegração de posse. Mas já discutimos anteriormente medidas jurídicas a serem tomadas por eles. no mesmo processo ou em processos autônomos, apartados? Existem já essas medidas, já aconteceram? Até o momento, não, deputado. Até o momento, não existe nenhuma outra medida para que o processo seja anulado. Não existe nenhuma medida do poder público, que, às vezes, a advocacia geral do Estado poderia promover e a Defensoria Pública do Estado poderia promover, mas não houve, até o momento, nenhuma medida pública visando a desconstrução processual desde sua gênese. A consultoria podia preparar um requerimento para encaminhar todas as informações, o teor dessa audiência com as notas taquigráficas, solicitando providências urgentes do Ministério Público e Estadual, da Defensoria Pública, da Secretaria Estadual de Assistência Social e quaisquer órgãos correlatos do Poder Judiciário, enfim, para que tomem ciência disso. Por favor. Doutor Filipe, uma outra questão que o senhor falou é sobre a perícia da área. O Hidalmo adquiriu uma gleba de terra dentro desses 9 mil metros, mas no documento da aquisição existe lá especificado que essa gleba que ele adquiriu está localizada de frente para a BR-418, porque, pelo que eu entendia, que essa área está sendo reivindicada ali, porque é a mais valiosa do terreno, que fica de frente, dá espaço para uma área comercial enorme, muito valiosa. Mas, quando o senhor Hidalmo fez essa aquisição, estava especificado lá que essa gleba que ele adquiriu estaria localizada ou demarcada ali de frente para a BR? Não. Essa é uma fragilidade que se tem no processo. Então, tem uma área de 9 mil metros, ele adquiriu 3 mil, suponhamos, sei lá. Aliás, tem esse número aí? Não, são 9 mil metros quadrados a área toda. A área toda. É a área. Mas dentro de um terreno maior. Dentro de um terreno muito maior. Muito maior. Então, esses 9 mil metros não estão especificados que... Não estão. Que é de frente para a BR. Pode ser lá no fundo? Pode ser. A única coisa que fala é que o imóvel faz delimitação com a empresa antiga que era chamada de Sincal. Hoje... A Sincal é do outro lado. Isso. Onde atua hoje, salvo melhor juiz, a Polícia Militar, uma corporação da Polícia Militar. Entendi. Só que a gente não sabe... Aí, para ter uma certa certeza, deputado, nós deveríamos pegar no registro notarial para saber qual é a delimitação de área da Sincal. Porque a gente, coração é terra que ninguém vai, a gente não sabe se houve, se mudaram a área territorial de lugar, de uma forma prática. Posso estar sendo leviano e falar, mas a gente não sabe. Tinha que ver da Sincal, à época, no cartório de imóveis, qual era a sua área, para, a partir disso, fazer uma perícia, uma medição desses 9 mil metros. Ok. Uma outra coisa. Sou como advogado. Quais seriam as ações pertinentes que, individualmente ou coletivamente, devem ser tomadas por eles dentro do mesmo processo ou fora do mesmo processo? O que você acha que deveria ser feito? que não depende da gente aqui, além de acionar os outros órgãos? Nesse caso, a orientação é que sejam feitas ações de uso capião, individuais. Individuais. Cada um entra com... Isso. Porque cada caso é um caso. Cada um tem uma área, cada um tem um tempo, existe peculiaridade, tem moradores que adquiriram na mão do Luiz Eugênio, tem moradores que adquiriram na mão de uma outra pessoa, que anteriormente adquiriu do Luiz Eugênio e tal. Então, o recomendável é que seja individualmente, porque os requisitos do uso capião assistem a todos. Os requisitos assistem a todos, mesmo porque, a partir do momento que se tornou privada. Entendi. E dentro do processo, existe alguma ação que seja viável para que se anule esse processo, ele seja extinto por quaisquer razões que jurídicamente sejam válidas? Já transitou em julgado. Sim. Mas quando um processo transita em julgado, eu sei que no criminal a gente fala de revisão criminal, mas, nesse caso, o que é cível, qual seria a ação pertinente? Existe ela? Desconheço. Transitou em julgado, acabou qualquer tipo. Poderia ter feito uma ação revisória, dois anos posteriormente, mas, para derrubar e desconstruir, a gente tem que sentar com a advocacia. Tem que apresentar. Tem que estudar o caso de uma forma minuciosa, mas, de primeira monta, eu acredito que não tem alternativa para anular o processo, porque já tem julgado. Obrigado, doutor Filipe. Antes de a gente passar a palavra novamente a cada um daqueles convidados nossos que estão aqui, na minha opinião, nós estamos diante de um caso flagrante de ofensa a princípios básicos de direitos humanos, em todos os aspectos. Vocês são vítimas disso. é o que a gente está buscando, além das ações que cada um tem que promover individualmente, jurídicas, nós estamos buscando dar conhecimento a todos os órgãos públicos e sensibilizar todas as pessoas que têm funções públicas e que possam atuar nessa área para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E, antes de passar a palavra novamente aos nossos convidados, eu quero agora abrir os microfones para cada um dos moradores que queiram se manifestar aqui podem ficar à vontade. Só levantar a mão, por gentileza, aí eu peço que se identifique e possa falar. Pois não, o microfone está à frente do senhor, aí só fala o nome, por gentileza, e... Fique à vontade. Puxa mais para perto do senhor aí, isso. Boa tarde para todos. Achei interessante o doutor Felipe mencionar aí que é uma área, então... Como é que é o nome do senhor, por gentileza? Desculpa, João Ribeiro da Silva. Obrigado, senhor João. É uma área, então, que foi arrematada em uma área de 9 mil metros, mas essa área, ela está dentro de uma área grande de cerca de 300 mil metros quadrados. E foi mencionado que não foi demarcado, então, na época do leilão, aonde que eram esses 9 mil metros. Exatamente. Isso que eu entendi também. Perfeito. Então, eu acho que isso aí já é a prova que é uma má fé e que não há necessidade de tirar exatamente onde a gente está. Só que o que o senhor falou, deputado, que é uma área mais valorizada. E nós tentamos, foi falado aí do uso campeão, a gente já pegou advogado, nós já tentamos, então, fazer o uso campeão alguns anos atrás, e eles nos alegaram o seguinte, que a área está em litígio, está em disputa, ali demanda judicial, e então não se consegue o uso campeão. Então, nós tentamos, a gente já... Não, mas foi tentado e tem decisão judicial, negando, ou nem foi apresentada a ação? A gente já até pagou advogado para que fizesse o uso campeão. Mas ele fez? Ele alegou que não, que não... Não, mas ele não pode alegar isso não, ele tem que entrar com a ação, se pagou ele? Exatamente. E os advogados na nossa cidade, então, os que a gente procura, eles se negam, então, a entrar com essa ação de uso campeão. Eles alegam que não tem condições da gente conseguir. Mas tem certeza? Os advogados se recusam? Eu tenho certeza e tenho prova documentada de que a gente já, inclusive, fez o pagamento para que o advogado entrasse com a ação do uso campeão. A gente tem... Só tem prova. Qual o pagamento o senhor fez a quem, por gentileza? Só tem... Está aí? Só pode depois entregar... Eu não trouxe a cópia de pagamento, mas a gente tem em casa. Então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor, especificamente, está me dizendo que tem provas de que contratou um advogado para entrar com uma ação de uso campeão e ele não ingressou com essa ação. Perfeito, perfeito. Ok. A consultoria prepara um requerimento para a gente votar na próxima audiência para encaminhar a ordem dos advogados, Sessão Minas Gerais, a denúncia sobre esse caso gravíssimo em que o advogado, na minha opinião, pelo menos, ele deve ter um crime ou uma infração disciplinar pelo que ele tenha praticado, segundo as palavras do senhor, para a gente encaminhar para a OAB se envolver nessa questão lá, a OAB Sessão Minas Gerais, porque, pelo que eu estou ouvindo aqui do nosso membro da comunidade, parece que os advogados de Teofloton, do manejo geral, abandonaram ou estão abandonando vocês nessa questão? Na verdade, eu penso particularmente que a própria prefeitura e os vereadores deveriam estar em conjunto nos ajudando de alguma maneira. E, infelizmente, a gente nunca teve lá a presença, por exemplo, do prefeito, nunca nem mencionando nada. E esse problema nosso já foi ventilado lá nos meios de comunicação, como a Rádio Teoflotone, que tem um grande alcance lá, já foi para a TV Imigrantes, mas, ainda assim, o prefeito não diz nada, os vereadores, então, evitam ninguém mencionar ou estar de maneira, assim, aberta, nos apoiando. É um problema, realmente, parece que é um problema bem, assim, sério para a gente. E a gente está precisando, e somos gratos por todos vocês estarem nos ouvindo, porque a gente não invadiu, todos nós compramos de boa-fé, edificamos, a gente tem comprovante lá que a gente reside há quase 30 anos, temos comprovante de residência que prova isso. Antes mesmo que tivesse sido efetuado esse leilão, a gente já residia lá, nunca fomos mencionados desse leilão, tomamos conhecimento há pouco tempo, agora, acerca dessa emissão na posse, e aí que a gente endoidou e estamos agora recorrendo a todos e muito grato a vocês por estar nos ouvindo, por estar nos estendendo a mão e que Deus possa abençoá-los. Obrigado. O senhor tem mais alguma coisa? Então, vou passar a palavra. O senhor, por favor, só fale o nome do senhor e aí... Manuel Negreiro. Pode fazer, está bom? Chega mais próximo. Pode até abaixar a máscara um pouco para fazer isso. Manuel Negreiro de Souza. Eu vou falar por mim e um vizinho meu aqui. Nós temos o processo de uso de campeão já na justiça há mais ou menos cinco anos. Inclusive, foi o final do Antônio Valtero do Amaral que entrou para a gente. Deus levou ele, aí tem o sobrinho dele, o Iorra, que está acompanhando para a gente. Inclusive, há poucos meses nós conversamos com ele, ele deu o parecer para a gente que não tem interrupção nenhuma, que nós podemos ficar tranquilos que está tudo tramitando legal na justiça. Então, nós estamos unindo a coletividade para a gente ter uma força para todos, porque tem alguns que não conseguem, igual o senhor João falou aí. Mas eu tenho uma impressão que todos vão conseguir, porque se nós conseguimos entrar na justiça, está tramitando lá, é a mesma quadra, eu acho que não vai ter empecilho nenhum para que os outros também possam seguir o mesmo caminho. entendi. Então, o requerimento está sendo feito aí, faça menção a isso, que não são todos advogados, não, tem um advogado que abraçou a causa aqui, o senhor Manel, o doutor Iorra, e está tramitando lá um processo de, uma ação de uso campeão, está certo? Só para a gente ser fiel e correto nas informações que a gente vai encaminhar para a ordem dos advogados. Mais alguma coisa, senhor Manel? Não, não, obrigado, eu agradeço a todos. Gente, eu pergunto se mais alguém quer fazer o uso da palavra. Sim, só falo o nome da senhora e fique à vontade. O meu nome é Alessandra Sofietti Ribeiro e nós queremos agradecer a vocês a oportunidade de chegarmos até aqui hoje, porque no desespero que nós estávamos de sermos despejados, o deputado Coronel Sandro apareceu e tentou ajudar-nos da melhor maneira possível. E ao conseguir essa audiência que hoje, 4 de agosto de 2022, nós viemos em busca de apoio. Nós não temos a quem recorrer, não sabemos o que fazer, não temos para onde ir, nem como conseguir e ter uma outra casa. Quando a gente comprou, a gente comprou de boa fé. A gente não, ninguém invadiu, porque se fosse o que a gente ter invadido, tinha razão de querer tirar a gente de qualquer jeito, como tinha a ordem de que saíssemos dia 4. Mas aí nós olhamos que nunca fomos mencionados, ninguém nunca nos viu lá, mas o senhor Luiz Eugênio é que é mencionado no processo. Mas mesmo assim chegou alguém e disse para a gente que vocês têm que sair, vai chegar o caminhão da prefeitura, tem que sair de qualquer jeito, não dá tempo nem de pegar as suas coisas e nos assustou de tal maneira que afetou a saúde de alguns, afetou de não dormirmos, de tirar a paz nossa. E ao recebermos essa oportunidade de vir aqui, a gente sabe que vocês conhecem de leis e conhecem de muita coisa, a gente anseia que possam nos socorrer e dar uma luz para a gente, o que a gente pode fazer. Os advogados do seu Manel, eles tentaram, mas já tem cinco anos e eles não deram nenhum respaldo de conseguir. Então, a gente olha que todos que a gente procura, dois vereadores apareceram e simplesmente divulgar pelo bairro todo, a causa desse pessoal está perdida, não tem mais jeito. Alguém procurou o prefeito, ele disse, aquele povo sabia que tinha que sair de lá, eles não tinham que estar lá mais. Então, a gente olha que o poder público da nossa cidade se voltou contra nós e aí a gente não sabe o que fazer, porque somos leigos e não entendemos de leis. A nossa esperança é ter vindo aqui e que possa aparecer uma solução, uma ajuda para a gente. Obrigado, senhora. Nós vamos buscar essa solução até encontrar. Eu pergunto se aí na galeria tem alguém que gostaria de fazer o uso da palavra? Aí eu peço, pegue ela lá por gentileza e conduza até aqui. Quem mais já quiser falar já pode vir de uma vez que aí a gente já... encaminha ela até um local onde tem um microfone que ela possa usar. Por favor, a senhora só diga o nome da senhora e fique à vontade para se manifestar. Meu nome é Adalgisa Magalhães de Souza. Eu sou moradora da comunidade. Eu vim só fazer uma pequena observação. Eu tive acesso ao papel do leilão esse ano, porque nós nunca tivemos acesso. E no papel do leilão fala claramente, são 9 mil metros. mas a última medição deles, eles não mediram apenas 9 mil metros, eles mediram 10.790. Então, já... Eu olhei e achei um absurdo. Antes, quando eles mediram, eu não estava incluso na medição deles. E agora, eles mediram além do que está no papel. Aí eu só vim fazer essa observação, porque se eles compraram 9 mil metros, se eu comprei 9 mil, eu tenho direito a 9 mil. Mas a medição deles está 10.790. Ok. Então, colocaram quase mil metros a mais, mais alguns metros. Esse é outro ponto que a gente pode verificar também. A senhora deseja falar mais alguma coisa? Não, não. Eu só queria fazer essa observação mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode continuar aí, se a senhora quiser. Fica tranquila. mais alguém aí que desejaria se manifestar? Pode vir cá. Se tiver mais alguém que queira falar após ele, pode vir já de uma vez, que a gente já ganha tempo. Está bom? Obrigado. Isso, acomoda o pessoal aí. Quem vai falar primeiro, o senhor, não é? Por gentileza, só ajustem, eu ajude ele com o microfone, por gentileza. É só falar o nome do senhor e fique à vontade, está? Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleberson Pereira de Souza, morador do Serra Verde. Hoje também eu vim aqui através de um convite só para poder comunicar, para me poder acompanhar essa audiência e também ver a dificuldade desses moradores, porque eles são pessoas leais, pessoas competentes, que deu duro pelo seu direito e agora que eles estão ali, que eles suaram, gastaram o que eles tinham, crescer os seus filhos para chegar assim e entregar de mão beijada para todas as pessoas que querem tirar o direito deles. Eu acho isso muito errado, essas pessoas desumanas, querem tirar o direito do cidadão. E é só. Muito obrigado, senhor Cleberson. Passar a palavra para a senhora, por gentileza, só diga o nome e fique à vontade, está? Para falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria das Graças, conhecida no bairro por Lia. Eu queria tirar uma dúvida, assim, que nós estamos aqui hoje. E como que a gente vai fazer? Qual a segurança ou uma defesa que a gente vai ter? Se ele chegar lá hoje ou amanhã e falando com a gente, assim, vocês vão ter que sair, igual aconteceu antes. Porque essa semana mesmo já tem muita gente demarcar o terreno no fundo, que é uma área aberta que tem. E ele sempre vem um advogado e fica referindo a mesma coisa. Que a gente tem que sair, tem que entregar o imóvel, porque o homem fica impressionante. Ele parou de fazer essa pressão em cima da gente lá, porque eu tomei frente com ele e rebati as palavras dele. Ele falou para mim que a única coisa que ia restar para mim e para os moradores era uma caçamba velha para colocar os nossos bagulhos e um galpão velho para despejar. Aí eu falei para ele, falei assim, o senhor como advogado, o senhor não pode falar isso. Ele falou assim, não. Simplesmente a máquina vai chegar e derrubar tudo nas suas cabeças. Eu falei, mas onde é que há a lei? A justiça. Ele falou, então você vai procurar a justiça. Eu falei assim, mas um dia Deus vai enviar para nós. Aí, como ele está indo agora com o Cade, fez os documentos e falou para o vizinho, eu estava a pé, falou assim, está aqui meus documentos, agora eu quero vir lá de baixo, ninguém me tira, quem tem que se retirar é quem está aqui em cima. Eu não dei assunto para ele. Aí eu queria saber, assim, se chegar alguma autoridade do lado dele fazendo ameaça para a gente, que a gente não tem nenhuma segurança, nenhum papel assinado para apresentar para eles, como a gente vier aqui, o que é que a gente vai fazer? O nome da senhora, por gentileza? Maria das Graças. Dona Lia, qualquer pessoa, porque hoje nós temos, por força de lei, e tem uma decisão também do Supremo Tribunal Federal, que assegura que reintegrações de posse, especificamente esse caso e outros também, não podem acontecer até 31 de outubro. Então, isso é ponto pacífico. Qualquer pessoa que não seja o oficial de justiça, a mando do juiz, cumprindo o mandado lá judicial, não é só ser oficial de justiça, não, ele tem que estar lá cumprindo o mandado judicial. Se não for ele, qualquer pessoa que chegar lá, advogado de partes, pode chamar a polícia e falar que ele está perturbando vocês lá. Prepara um requerimento aí para ser encaminhada à polícia militar, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, em Teoflotone, para garantir a proteção e assistência às famílias lá, pelo menos até 31 de outubro, quando ninguém pode perturbá-los lá no local em que estão morando. Está certo? A gente já vai cuidar de fazer esse comunicado lá às autoridades. E até depois que passar o 31 de outubro... Sim, eu já sei o que o pessoal vai perguntar, estou até até... Nós ganhamos a sobrevida até 31 de outubro. Daqui até 31 de outubro, é que nós vamos buscar as ações para ver o que a gente consegue, judicialmente, e também temos administrativos no Estado de Minas Gerais. recebi uma ideia aqui para ser conversada com a Coab, e eu já vou pedir uma audiência ao presidente da Coab, vou estar lá para conversar sobre isso. Se avançar conforme a gente espera e quer, aí eu comunico com vocês oficialmente. Mas, primeiro, eu tenho que fazer esse contato lá. Está ok? Ô, doutor, só uma perguntinha. Eu, desde que começou essa ação, falando que a gente tem esse... Chega lá, faz ameaça, que vai despejar as pessoas e tudo, eu não saio mais de casa e nem consigo dormir direito. O meu vizinho, às vezes, sai, vai recescar a cabeça um pouco. E fala, pode, porque eu fico olhando. Eu tenho medo de eu sair de casa e, quando eu chegar, minha casa está desmoronada. Não, dona Lia, não acontece assim, não. A gente espera que não vá acontecer de jeito nenhum. Mas, quando, se, eventualmente, a gente não quer que aconteça, vai um oficial de justiça, notifica. Posteriormente, dependendo do volume de pessoas, que é um volume considerável, mais de 20 famílias, eles vão pedir força policial. A polícia militar tem normas internas que, quando se trata de mais de 10 famílias, o planejamento tem que ser feito aqui em Belo Horizonte. Então, ninguém vai chegar lá e enxotar a senhora da sua casa, não. Até para fazer a coisa ruim, nesse caso, tem método, tem alguns procedimentos que têm que ser observados. mas, nós estamos aqui reunidos para evitarmos que isso aconteça. Tá bom? Tá bom, porque eu preocupo comigo e com meus vizinhos também, né? Porque tem gente que ela... Essa daqui, ó, está com um problema seríssimo. Ela não falou, mas eu vou falar. Ela nem podia estar aqui hoje. Ela tinha que estar no México, porque ela deu um problema sério de coração através daqui lá. O problema dela não é fácil, não é sério mesmo. Ela nem era para estar aqui hoje. Ela veio com a força de Deus mesmo para apresentar a nós aqui. Adoeceu com prova sincera de tanto ficar sem dormir e passar raiva e chorar. Porque não tem para onde ir você chegar lá tocando, igual eles falaram que iria tirar a gente de lá como se fosse um cachorro salento. Essa Alessandra aqui, só pode olhar a bolsa dela, na casa dela, está cheia de raios-x, de documento, tudo problema de coração que adquiriu lá, para defender lá. Entendi. Lamento que esteja acontecendo com vocês. Então, situação difícil. Muito obrigada a todos. Gente, nós vamos dar sequência aqui. A partir de agora, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Se a senhora quiser, pode continuar lá com a gente, sentada lá. Sim. E, antes dos representantes aqui dos órgãos do governo, eu vou passar a palavra para a Glécia, que representa aqui a comunidade que está afetada, para que ela faça a observação e também já as suas considerações finais, por gentileza, Glécia. Senhores, o doutor Felipe citou alguns documentos. Eu tenho o IPTU da minha casa e, sobre os terrenos, tem nos fundos muito mais de 9 mil metros quadrados. É muito. Só que é fundo. E eles não querem fundo, eles querem frente. Mas está lá no fundo uma área vazia. Só que essa área está vazia até hoje, de madrugada, que a gente saiu de lá meia-noite, então é perigoso a gente chegar lá e já ter alguma casa construída lá. Por quê? Porque já tem gente demarcando os fundos. E as pessoas que estão demarcando os fundos são pessoas de posses, que, com um dia, eles conseguem construir um prédio. O que acontece? Eu tenho dois filhos, sou casada, estou correndo risco. Já fui por mais de três vezes na hora que eles estão lá, chamei polícia, ontem, ontem de ontem, fui agredida em palavras, agredi-lo também, e continuam. Está piquetado o fundo, terras jogadas no fundo, máquinas já reterrando os fundos. E aí? A gente espera até 31 de outubro. Mas, deixa eu falar, mas é dentro dos 9 mil metros que são seus ou não? Onde pode ser tirado os 9 mil metros? O senhor está entendendo? Senhor? Ah, não. Eu quero saber assim, na parte que está na posse desse, tem alguém fazendo algum procedimento lá de movimento de terra, alguma coisa? Porque isso não pode, não. Ainda não pode, não. O senhor, o senhor Hidalmo, tem direito a 9 mil metros, certo? Ele não sabe onde é. Sim. Só que, nesses 300 e tantos metros, tem as nossas casas, onde eles querem tirar os 9 mil metros frente, mas e os terrenos que estão lá no fundo vazio? Pois é, mas esses terrenos são... Pode. Mas é de... Onde pode ser tirado? Ah, na área deles não está, não. Ah, não. Que é outra demanda. Não, que no caso... Não, que no caso... Pode ser... Sim. Ah, tem um pedaço deles, entendi. Quer dizer, ele está, mesmo com o cuidado que está fazendo, porque ainda só pode fazer qualquer coisa lá, depois da reintegração, se acontecer. Prepara um requerimento aí, por gentileza, para a gente encaminhar e ver qual é a secretaria pertinente, para a gente solicitar que o Estado desaproprie os 300 mil metros lá daquela região, que seja destinada à moradia popular. Vamos ver se a gente consegue isso. E, além de deixar para o pessoal que já está lá, já que é para brigar, vamos brigar por tudo, não é? Vamos brigar por 9 mil metros, mas não? Vamos brigar pela área toda? Está certo? Eu gostaria também, se tivesse algum meio para me resguardar, resguardar os meus filhos e o meu esposo. Pois é, isso... E a mim mesmo. Nós já estamos comunicando às autoridades lá para dar garantia e proteção a vocês. Isso. E eu vou falar isso pessoalmente também com o comandante-geral da PM, com o delegado da Polícia Civil lá em Teoflotone, e, sobre esse caso, eu já pedi audiência com a Procuradoria-Geral do Estado e com o presidente do tribunal, que nós vamos levar essas informações. É porque as coisas ainda não foram marcadas, para deixar com a gente. Bom, já evoluindo para o encerramento da nossa atividade, da nossa audiência pública, eu vou retornar a palavra agora aos nossos convidados, começando pelo senhor Veverton Vilas Boas de Castro, da MGI Participações, depois que ele ouviu toda a situação, e se, eventualmente, qualquer um tiver boas ideias que nos ajudem, nós estamos aqui abertos a ouvi-las e implementá-las, se for o caso. Pois não, senhor Veverton. Presidente, mais uma vez agradecer o convite, dizer que a MGI Participações estará sempre à disposição de V. Exª e demais pares dessa casa para ajudar naquilo que for possível em termos de informações, mas nós vemos que o doutor Felipe está muito bem informado e atualizado de todo o cronograma, de toda a cronologia que aconteceu durante esse processo. Então, agradecer mais uma vez e dizer que continuamos sempre à disposição. O que chegou para a MGI é a época, enquanto prestadora de serviço responsável pelo leilão, pela linha na ação, na verdade, foram 9 mil metros quadrados. Mas a gente pode verificar se a gente tem nos arquivos antigos alguma informação que fale da delimitação da área como um todo. A ideia é, esses 9 mil metros, se foram dados em pagamento, a dação em pagamento, se foram só os 9 mil metros ou foi uma área maior que foi dada? Só os 9 mil metros. Entendi. Está ok. E ver a área em volta, se estiver desocupada, a ideia é desapropriar mais. Então, já que não adianta você fazer briga só por esse pedaço, não. Parece que está tudo envolvido ali. Agradeço. Se houver, Averton, eu passo a palavra agora. Sou Frederico Amaral e Silva, subsecretário. Bom, diante de tudo o que foi exposto aqui, eu acho que os encaminhamentos propostos pelo senhor de envolver a Secretaria de Desenvolvimento Social, que também trabalha com a política habitacional do Estado, eu acho que é o melhor caminho. Nós, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu estou vendo que isso escapa a nossa política e nós estamos limitados ao reúrbio mesmo, mas se houver alguma outra ação que o senhor entenda, e vocês também entendam que a secretaria pode ser útil, nós estamos à disposição. E eu queria prestar minha solidariedade a vocês por estarem em uma situação tão complicada e por um tempo, um período tão longo, e trazendo esses transtornos tão grandes para vocês. Então, considerando que isso foge a nossa competência realmente, eu fico à disposição e eu acredito que os encaminhamentos propostos aqui pelo presidente, pelo deputado Coronel Sando, eles vão dar os encaminhamentos devidos e necessários para esse caso. Está joia? Um abraço a todos. Obrigado, senhor Frederico. Passa a palavra agora para a senhora Luísa Cristina Milagres, da Fundação Israel Pinheiro. Bom, concluindo então, pessoal, eu entendo que é uma situação bastante complexa e que demandará uma solução alternativa, bem pensada e bem construída, em conjunto com todos os envolvidos aqui nessa situação. A Fundação Israel Pinheiro, como organização da sociedade civil, se coloca à disposição do doutor, dos demais aqui presentes, da comunidade, para ajudar no que for necessário, a construir, a agir, para se alcançar essa solução, para que essas pessoas não tenham seus direitos violados. E a gente se põe à disposição também para fazer interlocuções junto com outros órgãos, com relação ao Ministério Público também. Eu acho que é de suma importância envolver esse órgão na defesa dos direitos coletivos dessas pessoas. E a gente se coloca totalmente à disposição para ajudar. Presto a minha inteira solidariedade. Entendo aqui que se trata de uma questão que vai muito além dos institutos de direito civil, direito imobiliário propriamente ditos, vai, perpassa por princípios constitucionais, direito à moradia, direito à dignidade da pessoa humana. E a gente tem que sempre lutar para que esses princípios sejam sempre aplicados e sejam sempre cumpridos em detrimento de qualquer outra questão processual que esteja envolvida aí. Obrigada, pessoal. Obrigado, senhora Luísa. Passa a palavra para o doutor Filipe Figueiredo Martins Costa para as suas considerações finais. Deputado, quero agradecê-lo e parabenizá-lo pelo comprometimento. Dificilmente nós nos deparamos com um parlamentar que se volta para as causas dos mais vulneráveis, dos mais necessitados, sobretudo em Telflotone, um município que carece de representatividade. E nós podemos afirmar que nós temos essa representatividade pelo seu mandato. cumprimentar os demais componentes da mesa, os demais componentes dessa audiência pública, e dizer a todos que nós estamos juntos nessa demanda, que o que depender de nós, em termos técnicos, em termos de trânsito em instituições, para poder dialogar e fazer essa construção conjunta, como a doutora diz, nós vamos fazer, porque nós estamos diante de um direito de vocês. Muito obrigado pela confiança, pela parceria, e que Deus possa nos abençoar e abençoar nosso retorno para a Telflotone. Bom, mais alguém que deseja se manifestar? Senão a gente vai evoluir para o encerramento dos trabalhos de hoje. Bom, depois de tudo o que ouvimos aqui, como eu disse a vocês, jamais eu vou deixar de ajudá-los nessa questão. Nós vamos estar juntos até o fim. E a gente espera que esse fim seja a ótima e maravilhosa notícia de que nós manteremos as propriedades e as suas residências intactas para que vocês continuem morando lá. De tudo o que a gente produziu aqui, estão originados alguns requerimentos, principalmente para o Poder Judiciário, Ministério Público, Secretaria de Assistência Social e Coab, visando encontrar alternativas, além das questões jurídicas, que nós vamos tratar também com a Defensoria. Aliás, não esquece de incluir a Defensoria, não sei se eu falei, para assumir a causa, para assumir a causa. Então, a ideia é que a Defensoria assuma a causa de vocês, também sem prejuízo de assistência do advogado, que cada um contratar, que eu acho que quem tiver as condições pode fazê-lo sim, que é importante, e entrar com as ações pertinentes. Antes de encerrar, vou fazer a leitura aqui das faixas. Um protesto para tornar pública toda a opressão, a pior doença é a injustiça. Queremos nossa moradia, abaixa a tirania, socorro, não podemos ser despejados. Compramos, não somos invasores, é o que é a verdade. É o que me motivou, além de saber que são pessoas que carecem de apoio, de ajuda, são vulneráveis, é o fato de saber que ninguém invadiu. Todo mundo ali comprou. E isso tem valor hoje no nosso Brasil. E a partir do momento que a gente não puder fazer uso daquilo que adquirimos com o dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho, ou, de qualquer outra forma, honesta, aí esse país já não tem mais liberdade para ninguém. Porque um dos pilares básicos da liberdade é poder usufruir de tudo aquilo que a propriedade possa nos proporcionar. E, nesse caso, a propriedade de vocês significa lar, acolhimento de família. E isso não tem preço. Então, se isso acontecer com vocês, realmente eu creio que nós estamos num Brasil completamente errado, que não pode assegurar dignidade para ninguém, principalmente aqueles que trabalham e que honestamente adquirem as suas propriedades. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e, em especial, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. esclarecendo que essa reunião pode ser acessada no portal da Assembleia Legislativa e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos na próxima reunião serão votados e poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Então, muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe, como sempre tem nos abençoado. Obrigado. 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 Obrigado.